Música Praise the Lord, hallelujah MCJ, beats the game Macaveli, Maca Leone Balobabalo, banyo so bamba Balobabalo, banyo so bamba Balobabalo, banyo so bamba Balobabalo, bama e te ilumau Balobababa, bamba O meu vela na bango, na matou isero Balobababa, bamba Ale, tu bule, etangul Se lui, kim bude, na kabude Madonna, Eva, balia, kim bumbu, ma bosa Na ela, gabam, obul Bule, ebule, tu bule, bule Bule, ebule Bule, ebule, tu bule, bule Bule, ebule, tu bule, bule Bule, ebule, tu bule, bule O bule, ebule Yangonani naka politike Navalete, politike Pezaboul Maka gafe Kape na boul Semya ba maman Pezaboul Libosa ba mere Pezababoul Burdenbo kaktola Crazy 52 groove bung Was a their family �� E se enlouce a gente que não tem essa coisa, você quer que eu sempre desejo. Eu sempre desejo um marido em Est şehio também, eu sempre desejo um marido de Deus. Eu sempre desejo um marido para o Senhor. Você tem que prever a todo o irmão do bando. Não só sim, não só não se enlouça, não só ir pros que todos sejam o moço. Eles não se endemando. não só iria mais você iria. Porque aí o irmão tem que levaram a escolha, então, a mãe desse parente. Essa é a cada um grande de vida. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou te ver se emproner. Eu vou te ver se eu não sei. Os looks que temos um pão, estão aqui, estes salas. Estes pessoas me lhe para aumentar. Estes suas mães. Estes suas mães. Estes президentes de sua mãe. Estes pessoas que voltam a fazer a ela? Estes as famílias? Nós nos danças com amor. Oi, eu estou bendo. Você também é a minha filha aqui. Ah, olha aqui. Sim. Ok, estou aqui. Agora, estou aqui, antes para religiosos. Eu sei que obrigado, por exemplo, eu e se tiver como eu tenho que fazer, quando eu gostar de pegar aqui. Eu tenho que assistir viejo. Você está bem? Eu tenho que ir comigo Hum. Que coisa é tudo? Você gostaria. Eu não sei o que! Você gostaria! Eu gostaria de também. Quê é isso? Você quer ver elas! Sim! Porque eles não podem fazer isso. Você quer fazer isso. Você quer fazer isso e fazer isso. Você quer ver se eu fornecer? Sim. Sim. Seus os pais devem ter o que temos. Então é só que você pode fazer isso. Mas é só que você pode fazer isso. Você pode não fazer isso. chanel o chanel já estamos então a vê-la a gete — para ver o chanel mas eu quero saber eu lembrar a minha vida a minha vida Mas é que você vai falar com a minha família. Eu já conheço a lei, mas. É que eu sou a homicidista, como é que vem. Já são uma celibata. Assim já que vem aqui. Porém, se quando você tiver honrando uma família, a noite de barulho, você viu, por que não vai ao tempo mesmo, é que você viu? Como se lembra? O reino e bernadinho para o Senhor do seu tempo. O reino é nip-ciel? Ele humilha? É nip-ciel. O reino é religioso. Ele é nip-ciel, ele é nip-ciel e instante na ripção. Mas então... O que é que é? Quando você vai lá, vocês vão assistir. Para fazer uma série de contas, eu e vou lá, em que wonde-se. Quando eu andei, alguns chamam de 붙as e não iria ver. Não, não. Eu não tenho. Eu não tenho. Eu estou trabalhando. Estou trabalhando. Então... Não temos que ver aqui mesmo. Dêem-se que não. � Eu já já percebo. Um... Não levou um escuteio de Deus... Me deixa aqui... Me deixa aqui... Perdão... Como você se pose? Eu fiz fotos para mim... Não funciona mais... Eu fiz isso até agora... O que é isso? Boa semana. Boa semana. O homem é uma vez. Boa! O homem te veio embora só você strongest. Olha o bom dia. O homem. O que vocês gostaram? Dada Mikolo... Nathalie firme na Biro. Nathalie da Biro. Não esqueça isso como nós. Como como um ministro e o Agir. Você está gravando isso, tente de fazer o yoga. Você vai gravar o presente o seu celular. Hum, desco. M. Junior. A gente vai ficar bem. como ela é linda mas pode ser que ele fique em casa tem a gente já morreu morreu a gente morreu ela não morreu ela pode se tornar bem para mim por que? isso é CHAPUSO fique muito mais não fico não, não fico Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 olha, 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 olha a gato olha a gato te recomendo com esse chão, melhore o bebê vente, o bole e o gole, a fama, a fama e o aqui, olha a base a base, tá bom, né, o chão, o chão e agora o professor Olmeyeron, Bichon, Marimar são muito bom a certeza que em várias perguntas no informação eu tenho dito no comentário tem isso aí, eu te adorando, eu quero melhorar eu acho que teremos que eu tenha feito Então, eu vou falar isso, eu vou falar a gente que eu vou poder fazer isso aqui fazendo sobre o mundo do que o mundo está aqui. Você tem uma pressa como vocês estão aqui. Pode não, eles estão aí. Você tem uma coisa que eu te tentei antes de me contar? Você vê que é bom dia? Bom dia pai, meu irmão é bom dia. Quem é que eu sou eu? Bom dia pai Rémi, o povo está, gordura. Você tem um homem queate para mim para? Sim, você tem um homem que você está bem. Eu estou gravando aqui. Eu vou gravar aqui. Bom, eu já estou fazendo o público aqui na sala de socorro. Ok. Na sala de socorro depois de ataque, depois de agressão e tudo. Mas na sala de socorro. Mas na sala de socorro. Eu estou gravando aqui. Eu vou gravar aqui. Eu vou gravar aqui. Eu vou gravar aqui. Mas você vai virar aqui pra ver a filmes? Não. Você vai virar ali dentro da iglesia e cumprir aqui. É educadinha, a conhecimento, mas é ouroated. Ah ok. Já vamos para toquilhar o vídeo. Já estamos de pra barrer, lá em 23. Em 23? Em 23 já é um novo. Até logo, nós estamos dezembro. Ah ok? Então, o público já está vendo isso. Nós já estão sempre, como doutores, os bais. A gravidade da decept amarus. Então nós estamos aí em uma chamada de episódio, se ter ter quelegt produzir, mas elaswarem no poop. Mas conforme nós estamos no páss fluido, mesmo esse tempo é postaria... Não se devemos com déví2F, clarei o motivo de vocês. e eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso para aprender. Então eu já vou fazer isso para mim. A família é muito bom para mim. Você não vai falar sobre isso. Você pode fazer isso para mim? É isso aí. Você vai jogar? Você vai jogar? Bem... Não, mas tudo bem. Mas tudo bem, mas eu tenho a palavra. Quando eu tenho uma resposta, eu tenho que fazer isso. Eu sou o professor de todos os anos. A gente tem que ser uma psicodélica. Isso mudou. A gente tem que ser uma psicodélica. Muito obrigado. Mas a gente com a família de Bota no Anilio, eu não vi a reunir com a vontade de falar com a Tinellaraba Frutuonga. A família de Bota no Anilio, você está com a Tinellaraba Frutuonga. Teu aqui, a gente está aqui, a gente precisa de um bisou. Mas não vai ficar bem. Eu vi a uma candidatura que a gente já está aqui, mas não é isso, isso é isso. Mas você não tem que fazer isso. Eu fiz isso porque é isso, mas depois eu tive que me atacar. Porque quando eu tive que fazer uma espécie de pièce, eu tive que me atacar com a minha vida. Porque eles tinham que me atacar. Eu fui agressado sévéramente. Então eu falei que eu sou o cara, E também os caro caminhos. É um bom dia. Bem, a gente tem que mesmo, mesmo que o olho, eles não são as pessoas. A gente pode fazer isso mesmo, para a escrita e tudo isso. Então, todos os homens. Todos os homens. Muito obrigado. É isso aí que ele vai fazer sua vida. Então, ele vai ter uma história de tudo. Mas que não há uma coisa. Bem, está aqui? Tem. Tem. Amigo o que não há? Amigo, eu sou o professor. E aí, eu olho e falo mais de um pouco, eu fiz as madame ou esposa. E eu fiz um pouco, eu olho e falo e falo. Fala, eu falo. Fala, eu falo, eu falo. Fala, eu falo. É um pouco. o que você está vendo? não é isso mas não é tão bom eu não sou mais um ai que me deixe eu deixe a começar eu sou um comédia para ser um comédia nós estamos aqui se calhar nós estamos aqui porque eu estou a jogar uma coisa eu estou a jogar uma pessoa eu estou a jogar uma coisa Mas como é o pai, irminha, seu pai. Então, essas crianças, ai quer o pai, então sa diode sua ela volta. O pai a mãe da mãe. Os mamães. . Ele falou para mim. Os homãs grãs. Obrigado. 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 3D, 0. Action. Hazel, retiens la miniature. Olha a moi. Melito, coi. C'est assez, hey. Il m'a fout, hey, Serge. Si, déjà. Il se trouve, André. Sonia, il se trouve, hey. Il m'a dit qu'il est là. Il ne nous a pas fait du tout. Il s'est là-bas, il est là-bas. Il est là-bas. Il s'est 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 là-bas. Il y a une photo. Eu vou te ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É bom? Sim. Vamos lá. Vamos lá. Agora você está bem. Foi em 2023. Eu vou dizer que você está dizendo que você está fazendo isso. Foi o dia 17, no dia 17, dia de fevereiro. Nós somos. 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 saiba ter macacê mas eu hela cão amanhecy batman ali e tentou da sua batman ou seja trofé sem uma nova vez a trop fit no boy at 1,1 milho bichetubo que wrickou ma case assim eu como a me soubira hoje homogémo te passo a duma que toque de cima me toque tomate o aluno salida de laberinto viz y vi mais le bom mamãe trouva I nem pense, né? A minha dor é. A minha dor me carença. A minha dor é. A dor é a dor. Eu preciso de Deus. A dor é. Eu quero ser que você acredita. Eu gostei. Eu gostei. Você tem a dor. Você pode me aler. Não, 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 não. Então, eu acho que a minha mãe é a minha principal, porque a mãe disse que é a minha principal, né? Ok. Ah! Eu estou aqui, né? Eu estou aqui, né? Eu estou aqui, né? Eu estou aqui. Eu sou o meu pai Kofiazara. Eu sou a minha principal filmadora. Olá. 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 Você vai me verificar? Bem... Eu estou aqui, né? Muito bem. Eu estou aqui. Oh, sim. Uma boa história. Um bom especial. Um bom de um, né? Um bom de um bom uma vez. Eu estou aqui, né? Eu estou aqui, né? Eu estou aqui, se tornei para que Jesus seja com nós. Eu estou aqui, né? Eu estou aí. Eu estou aqui, né? Você vai sempre ir para o futuro, pai? Sim, em 2023, tudo isso. Tem que ir para o futuro, tem minha mãe... Tem que ir sempre para o futuro. É isso nosso objetivo. Em 2023, sempre ir para o futuro. E para fazer o cinema congolista, eu não diria um burguinho, mas... Eu vou fazer isso, meu coração, eles vão para o futuro. Ok. Voilà. Muito obrigado, pai. Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. É um graça que... Vem lá? Bom dia? Bom dia. Bom dia? Bom dia, pai. Bom dia, dia, bom dia? Bom dia, pai. Boa noite, vinha? Tem que ir para o futuro. Sim, mas né, não? Porque não. Porque, antes... Nós somos tradicionales... Que no bel art, com a dramaturgística com a Poutinho, com a pintura... Vem lá? Eu disse que com a dramaturgística com a Poutinho... As autoridades morais são muito bem. Então, o Brasil é muito bom. Como sempre. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem, sempre. Eu estou convidado. 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 Eu estou convidado ainda. Eu estou convidado mais não tenho mais. Eu estou convidado. Eu estou convidado mais também. Eu tenho certeza que a família é gostosa. A família é muito bom. Muito bem. Você é muito bom. Meu Deus. Meu Deus. é bom dia é bom dia é bom dia mas não é bom dia 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 e que o tên não vou deixar a comunidade então é bom dia a melhorar e o que é de salão de Madé, porque se você tem que ouvir sobre isso, as pessoas que você faz o quê? eu tenho que falar... a gente de cá a bolsa a gente toda a esperança por esse pedaio sim, como foi foi o que é feito! por ini, para o senhor, para que você seja uma pessoa que você te manda a conversar Pesa, mojourou, pastor, te Maria eu sou o senhor Você faz isso? Sim, você faz isso... Você faz isso... Bom... ben, ele já foi um público de um o Jereza... Nós vamos a fazer o seu voto depois de sede, depois de ataque e depois de agressão... Agora nós vamos ver o seu voto. Eu vou te reforçar nós vamos fazer isso... Nós vamos aos filmar, nós vamos às vezes... Mas você vai ver que somos filmas? É isso aí? Nós estamos na igreja e o nosso irmão Timotec E o que a mamãe Maria? Ah ok O que é? 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 Empecialmente Certo há 90 de setembro Então O que é? O que é? Como é? É tudo lá. É tudo lá. Então, o que é? É tudo aí, então Então já, bizarro, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso é verdadeira que vai ser lógico. Isso é muito diferente. Isso é lógico. Obrigado, presidente. Mas a gente já viu a família de uma família de uma família. A família de uma família se reuniu comodora de uma foto. A família de uma família se reuniu comodora de uma foto. Já vai lá. Obrigado, obrigada. Beijos, não é só que não acabou. Você vê que eu fico na minha vida quando a falar... Quando a gente fala sobre isso, a gente pode me ajudar. Mas você não pode me ajudar. Não tem uma problema, mas eu não tenho problema. Eu não sei que há uma pessoa que fez minha vida, eu não sei que eu falo agora. Eu fui agressar sévêivamente. Então, você disse que eu vi o meu coração, eu estou aqui para a minha vida. e o nome da vida. Então, a vontade de nos apos, mesmo em escritura. Então, tudo bom. Então, tudo bom. Obrigado. Obrigado por ter uma ótima foto. Eu quero ir para a minha casa. Vou ir para a minha casa. O que que você vai para lá para lá? Olha lá para mim? Olha lá para mim. O que você vai para lá? Me deixa muito bem. 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 O que você vai para lá para lá. Coste ele pode soloar, ou é apetido? An urbanismo, estando com uma fila tana, você sabe se12 se não estou. O que alguma coisa vai passar fazer querida? Você pode começar então, o que eu estava fazendo isso aí? Estou fazendo isso aí. Estou fazendo isso. Algo tinha que na piggy log缶, então você espera que me desp moy Estava aすごい horas agora, Da que as tidinhas, Eu sou como um comédiano. Para ser um comédiano, eu quero falar sobre as coisas que estão vivos. Eu quero falar sobre as coisas bem. Eu tenho um comédianismo. Porque eu vou jogar meu papel pra ficar nervoso. Essa é a minha palavra. Eu sei que eu soubir. Rol. Meu pai é um soubir. Rol. Meu pai é um outro. Eu não soubir. Eu sou eu. Eu sou eu. Como eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. E aí, você quer ir lá? O Zé Ingrat. Não, 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 não tem pouco, ele vai dizer muito. O Zé Ingrat.